É pimenta! Ai, vou chorar! Oi, lindas e lindos, tudo bem? Hoje estou aqui para fazer o desafio dos Canudos Loucos! Eu vou escolher! Ai, gente, eu estou nervosa que deve ter muita bebida muito ruim! Suquinho de laranja! Uhuuu! Vou me cortar! É o que? Café frio sem açúcar! Troca aí, produção! Tchau! O desafio do Canudo Loucos! Socorro! É pimenta! Ai, vou chorar! Eu vou beber água! Nossa, pessoal! Eu peguei pimenta! Hahahaha! Ai, ele ficou, não é? Iogurte! Dois! 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 Troca, produção! Troca! Troca! Tiro! Voltamos! Claro, né? Dá um frio, cara! Dá um frio na barriga, gente! Com medo de ser uma coisa ruim, não dá? Aham, vai! Sardinha! Sardinha! Gente, que nojo! Botaram sardinha! Essa produção é muito má! Muito má! Eu preciso de água, peraí! Eu não tirei nenhuma bebida boa ainda e não ganhei nenhum ponto! Então, eu vou escolher o amarelo de novo! Porque, poxa, deve ser bom, né? Produção! É chá verde com leite! Tadinha, gente! Com a peninha da minha piquetita! Pessoal, eu já estou quase chorando porque eu só peguei bebida ruim, ó! E a minha mãe ganhou! E esse vídeo já terminou! E se você quiser mais vídeos desses, é só dar o like! Vamos fazer uma meta? 30! Uma meta de 30 mil likes, tá bom? 30 mil likes pelo nosso desafio do canudo... Louco! E a gente vai gravar mais um desafio pra vocês! Isso aí! Já se inscreve aqui no nosso canal, né mãe? Isso aí! Pra gente brincar de mais coisas! Clica no sininho pra receber as notificações! Beijo, pessoal! Até a próxima! Tchau, gente! Tchau, gente!